Música Grupo Trabalho Reforma e Justiça se dá o que é resultado do diagnóstico do setor de justiça e Timor-Leste. A foi no encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, coordenadora do Grupo Reforma e Justiça, Lúcia Lobato Hateten, e a parte da DAUNE, halou-he-la diagnóstico da informação na documentação BALON, quando o sistema de justiça não se anuncia o resultado, e a fula em março e em abril. A coordenadora Nemos informa, se a Festa Lúcia Sira atua acelera a análise a refere, não é e a tempo, o governo Belhalo, a decisão de Ruma e a setor de justiça. O Sucata tem que ser visto na lei e a setor de justiça. O serviço na lei e a setor de justiça precisa de um reforço, que o Estado toma, que a liberdade força, que a gente pode adiar a setor de justiça, e que a condição de Ruma e a tribunais de Ruma e a ser no serviço, e que a gente pode fazer com a justiça, que a gente pode fazer com a justiça, e que a gente pode fazer com a justiça. Tanto, a minha não é incontente, teve a sua... A coordenadora Grupo refere-se a um posse e a fula em agosto de Nankotuk, baseado em despais o primeiro-ministro Xanana Guzmão, número tolo para reunir o honor de sim tolo, com a intenção de melhorar o setor de justiça e o Timor-Leste, incluindo a revisão do plano estratégico de desenvolvimento, reunir o ação de seguida, e reunir o ator nulo do setor de justiça. Joânico Vicente, Adelto Ximenez, Ziamen.